Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Para você que é novo ou nova e está chegando aqui agora, já convido você a se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma dica. Eu me chamo Marta Medeiros, sou professora de reforço escolar há 4 anos e aqui no meu canal você vai encontrar várias dicas super legais de como está trabalhando aí com sua criança ou com seu aluno. Lembrando que todas as dicas que eu dou são experiências minhas, né, que eu adquiri ao longo desses 4 anos como professora de reforço escolar. O vídeo de hoje está super legal, né, que eu vou responder aqui algumas perguntas, tirando dúvidas de alguns inscritos do canal, que me deixaram essas perguntas aqui nos comentários de alguns vídeos e também lá no Instagram. Se você não me segue no meu Instagram, está passando aí na telinha para vocês, já me segue por lá, estou colocando várias dicas também. Gente, uma observação, né, uma inscrita aqui do canal, ela me perguntou o seguinte, eu sempre fico na dúvida se os vídeos que você grava com as crianças, se tem permissão dos pais. Eu tenho sim a permissão dos pais, tá certo? Quando as crianças começam aqui a estudar comigo, eu sempre repasso para eles, né, que eu faço conteúdos educativos para o YouTube e se eles permitem, né, que eu grave quando necessário, vídeos explicativos, né, de métodos, de dicas para colocar aqui para vocês. E eu tenho a permissão deles sim, jamais eu iria gravar um vídeo com crianças sem ter a permissão dos pais, tá certo? Então não se preocupe em relação a isso. Bom, gente, eu vou começar aqui com a pergunta. O nome dela é Flávia Helena, ela é uma inscrita aqui do meu canal e também interage demais comigo lá no Instagram. Um beijo para você, Helena. muito querida, muito querida mesmo. E ela me perguntou assim, qual o valor do investimento, né, qual o valor que eu tive de investimento quando eu comecei o reforço escolar? Gente, meu investimento foi praticamente assim zero, né? O que eu comprei, que eu lembro assim mesmo, foi um caderno, né, para mim estar anotando minhas coisas, caneta, lápis, esse tipo de coisa. Porque quando eu comecei logo, eu não tinha o espaço aqui na minha casa ainda. Eu comecei a atender uma criança e eu ia para a casa dela. Eu ia fazer esse atendimento na casa dela, fiquei dessa forma mais ou menos um mês. Aí, gente, quando eu comecei, né, a ensinar em minha casa, aí eu comprei o quadro, eu fiz uma simples decoração. Inclusive, se eu achar a foto, eu vou deixar aqui na tela para vocês. Eu não ensinava nessa sala que eu estou aqui agora, né, eu ensinava na minha sala de janta mesmo, na minha mesa, que eu uso na cozinha. E só depois que eu comecei, né, a comprar mesas, banquinhos para as crianças sentarem. E hoje eu tenho as coisas que vocês já viram aqui, que eu já mostrei em outros vídeos. Mas de início, o meu investimento foi esse, essas coisas que eu estou falando para vocês. Eu não tinha um armário, esse armário aqui, ó, não tinha praticamente nada, gente, no início. Eu fui comprando, né, ao decorrer do tempo e vendo, né, que realmente estava dando certo. E então eu fui me organizando melhor. A outra pergunta que ela fez, ainda estou olhando para baixo, porque eu estou com a colinha aqui, tá certo? O que fazer para conseguir novos alunos? Isso é uma pergunta muito, muito, muito comentada aqui nos comentários de vocês. Gente, eu lembro que eu usava muito o Facebook, né, para divulgar o meu reforço escolar. Mas o que eu tive mesmo de retorno, assim, algum retorno foi no Instagram, né? No Instagram, hoje em dia, é uma ferramenta muito, muito usada mesmo para estar divulgando, né, nossos trabalhos e é maravilhoso. Mas a maior propaganda, eu sempre falo, é a propaganda boca a boca, principalmente se você mora em uma cidade pequena. Se você faz um bom trabalho, se você é um profissional competente, atencioso com a criança, você vai chover de alunos. Na minha experiência, eu vou contar aqui um pouquinho para vocês. Hoje em dia, né, eu sempre trabalhei com um número limitado de crianças para, assim, eu ter um atendimento melhor, né, conseguir enxergar melhor as dificuldades da criança. Porque, lembrando que um reforço escolar não é uma escola, né, não é uma sala de aula escolar, como eu sempre falo. Então, você tem que ter aquele número reduzido de crianças para o seu trabalho ser cada vez melhor, né, gente? Assim, é o meu ponto de vista, tá certo? E, como eu trabalho com esse número limitado de crianças, graças a Deus, estão sempre pessoas me procurando e eu recuso bastante devido a isso, né, eu não posso estar trabalhando com um número muito grande de crianças, mas nunca faltam, né, pessoas interessadas em colocar crianças aqui no reforço escolar. Então, isso é bem legal. Para você que está começando agora, você pode estar divulgando, né, nas suas redes sociais mesmo, da melhor maneira que você achar aí, principalmente se você mora em cidade grande, né? A outra pergunta dela também foi assim, quanto custa o reforço escolar? Eu já tenho vídeo aqui no canal onde eu explico isso, né, a questão do valor, depende muito do lugar onde você mora, né? Se você precisa se deslocar até a criança, esse valor será muito maior do que você atender na sua casa. Então, varia muito de lugar para lugar, tá certo? Eu vou ler agora a pergunta, né, da Tatiana Santos, que ela pergunta assim, quantas horas por dia você ensina, né? Já tem vídeo aqui no canal, Tatiana, um beijo para você, onde eu explico, né, que eu ensino uma hora por dia, por cada turma. Se o pai, né, o responsável me pedir que eu ensine mais de uma hora por dia, eu estou reorganizando, né, tudo isso e ensino, sim, mais de uma hora. Tem alunos, inclusive, que eu ensino duas horas por dia, né, devido à dificuldade e dá tudo certo. Outro inscrito aqui, gente, eu não sei se é inscrito, eu acho que é inscrita, né, que tá no nome, tô certo, ela diz assim, você usa diretamente ou tira o xerox das atividades? Gente, eu tenho um pendrive, né, onde eu vou salvando as atividades que eu vou criando e eu guardo tudo separado em pastas e assim eu vou imprimindo para os meus alunos, né? É muito bom, inclusive, porque vai chegando novos alunos e você já tem aquelas partes de atividades ali prontas que economizam muito, muito, muito do seu tempo. Bom, gente, e esse, né, foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês ainda têm dúvidas sobre algumas coisas, coloque aqui nos comentários que em breve eu vou estar gravando para vocês, tá bom, gente? Gente, estamos chegando a 1k de inscritos aqui no canal. Tô mega feliz e eu estou devendo um vídeo para vocês, né, falando um pouco sobre mim. inclusive vocês deixem perguntas aqui embaixo também sobre curiosidades, sobre algumas coisas sobre mim que vocês querem saber que quando tiver 1k inscritos no canal eu vou gravar aqui um vídeo de fato sobre mim para vocês, tá bom? E é isso. Eu espero muito que as minhas dicas, né, tenham ajudado você. Até o próximo vídeo. Um beijão e tchau, tchau. 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 Tchau.